Sargento ROC1967 E a gente vai transmitir Mais um diazinho de Assassin's Creed Isso se o mixer gravar, tá? Porque a transmissão de ontem O mixer não gravou, não sei o que houve Não tinha nem sinal No meu vox, nos meus voods Como ele chama lá no mixer Dos meus arquivos Vou até dar uma olhada aqui Quase 24 horas depois Se é que ele tá lá Porque o mixer me zoou Passei muito tempo jogando E não deu nada Olha, ganhei mil dracmas Ah, que bonitinha lá Lá no alto da tela Consiga o Season Pass Até parece que é só você chegar lá E apertar o botão e ele cai no teu colo Meu canal tá aqui E aí não aparece Vocês botaram o áudio, né? Porque senão eu vou ficar falando aqui É, porque não? Porque a pior coisa que tem É você estar conversando com as pessoas E aí a gente começa a desenvolver o papo Pronto, é, tô ali Pronto, é, tô ali E aí Tu vai ver O cara não botou o áudio E tu fica falando Parece que tu tá falando sozinho Olha que entrou alguém Aí no blog Entrou alguém no... Ah, eu Estúpido Era eu que tava me vendo Depois, se vocês quiserem Vocês logam aí no... No... No mixer Porque eu vou sortear Eu vou sortear um... Eu vou sortear um mês de E-Access É, agora tem alguém me vendo Não sei quem é Nossa, que mentira É o seu Ah, tá, então é você Estão esperando o saci aqui E dá o... Dá o giro dele mágico Pelo celular Eu não consigo escrever na... Consegue sim Na... No chat Ou o teu... Não, dá um erro Ah, tá Tá, dá um erro Deixa eu ver Eu tava ontem aqui Eu ia fazer uma missão Cara, aí comecei a... Da puta Fiz tanta coisa Não saí 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 Se você se excluir de aí, cara Ah, cara Você até acha que essa semana Eu vou comprar ele Não, mas eu vou te dizer Não joga, cara Não joga Ah, é? É Segura pra jogar no X, cara Não, não, é Vou jogar no X, né Vou jogar no X, né Ah, tá Joga no X Mas eu vou deixar o disquinho Ou então faz assim Abre, dá uma olhada nele E depois você abre de novo No X direto Ah, cara E o problema é abrir, né, cara Ah, é O problema é O problema é depois que você abre A desgraça O jogo tá lindo, cara Pelo amor de Deus Tá uma coisa muito bonita As cores, cara O céu As areias A água Ah, meu Deus Selene O que que teu filho Tá fazendo, Selene É uma olhada, porra O que eu quero ver também 4K é o The Witcher 3 Eu vou até jogar de novo É, cara Assim, como eu tenho muito jogo Deve tá uma coisa linda Deve você ver É, como eu tenho muito jogo Que eu não joguei E você comprar Mais jogo ainda pra jogar Tá bom Eu marquei Cadê o jogo? O Medjai Aqui, Medjai O Medjai Era pra tu ter marcado Onde tá 270A O que o Tiff ganhou Um Xbox X, cara Ele tá fazendo um unboxing Acho que não é não Deve ser outra coisa Cara Parece que tinha ganho Cara É uma caixa muito grande Eu acho que é a trollagem dele Eles disseram que tinha um ganho É Eles disseram que tinha um ganho Eles disseram que tinha um ganho Deixa eu ver o que que é Ah, é o Sensei É um cavador É um cavador É um figure Bem grande, cara Bem gigante É que tinha um figure Eles chegaram a falar Em algumas pessoas Não Foi ele que falou Porque eu não E eles tinham recebido De Redmon Ou seja Direto da Microsoft Um Um Xbox One X Esse vídeo Ele ganhou um Xbox One X Da Microsoft Ele falou isso, né Eu só acho estranho Não ter chegado ainda Porque afinal de contas Por que falar Por que que eu ia dizer Que eu te dei o jogo E não ia te dar, né Não ia te entregar o jogo Eu tô Eu tô Eu entrei em contato com a empresa Do meu tripé Pra pedir a peça De a peça não Pedir um Pedir um Perto da Os caras Simplesmente Me deram Assim O contato com os caras Foi assim Olha Eu liguei pra eles Falei Meu tripé quebrou Na companhia aérea E Pô Eu queria trocar a peça Não quero comprar um tripé novo Eu queria comprar a peça Sim E aí o cara virou pra mim Falei assim Ah, você pega Tira uma foto da peça Que quebrou Manda pra gente A gente vai calcular O A gente vai calcular Pra você O frete E o valor da peça Ah, beleza Até aí Tranquilo, né Mandei um e-mail pro cara O cara virou e falou Tá ok Obrigado Aí eu falei Sim, tá ok Obrigado não Manda um orçamento Isso já faz dois dias Eu aqui na minha inocência Já tô achando Que o cara já meteu Uma peça no Sedex Que ele pediu pra mim Mandar o endereço Né Tudo direitinho Pra ele calcular Que ele já meteram A peça no Sedex E já mandaram Tipo Ah, vou mandar pro cara Ninguém nunca liga pra gente Pra pedir isso Saca? Aham Ninguém nunca pede nada pra gente Desse tipo de coisa O que custa pra gente Mandar um tripé pra um cliente Né E fazer uma Uma boa, né É uma peça plástica Aham Então Sim, o valor dela Seria nem Trinta reais De repente Pra eles valem mais O marketing Sim De repente Eu tô achando Que ela já vai chegar Antes mesmo de eu achar Antes desse orçamento chegar Obviamente Pode ser Que ele também Me chegue o orçamento Até o fim da semana Né Pode ser Não vou Sim Mas a minha A minha alegria Dois dias depois É que eu já comecei A achar isso Falei Pô, legal De repente Os caras vão me mandar De graça Não tô achando legal Se for de graça Tá beleza Os caras vende camisa Mesmo, né Vende Usando As imagens Do negócio do Xbox Perotode Cuphead Fio Cara Tem muita coisa Aí Nessas histórias E Assim A gente sabe Que a marca Que as grandes marcas Não criam caso Mas De hoje pra amanhã Se alguma dessas empresas Como a Ubisoft Tá Se esmar De vender Produto no Brasil Eles vão pedir Pra eles tirarem Os deles Olha eu nadando Que coisinha linda Parece um sapo Eu tô vendo aqui Cara Ele nada muito Cara É muito show Esse jogo Muito bonito Eu continuo achando Que o sistema de luta Poderia ter mantido O anterior Mas Como eles preferiram Esse esquema de Mais RPG É hitbox Que eles usam É que na verdade Assim Só apertava um botão Ele defendia Agora não Agora se você vacilar Tu entra na porrada Vamos ver o que que dá Pra comprar aqui Nesse mercado Ah não Mulher Você não tá Em seu time Desnecessários Quanto eu ganhei 10? 10? Tá Saia do meu caminho Que baixa Só por 480 Eles dão uns bugs É conexão Mas Não querendo dar um spoiler Samuca E já te dando Uma coisa legal do jogo Duas coisas Uma legal E uma que faltou Uma é que você Tem citações Assim A ordem dos assassinos Do caramba Cara Tem uma Logo que você vai matar Um cara Que é do cacete Cara Muito legal O lance da Laminou Então Vale a pena Vale a pena Assim A citação do jogo E tem uma Uma conquista Que eles podiam ter feito Entendeu? Tirado uma conquista Qualquer de 10 E por ali Uma conquista de 5 Que é O primeiro salto de fé Aham Porque Como é origem Ele deu o primeiro salto de fé E eles não levaram isso em consideração Nas conquistas Nossa Você dá o salto de fé E eles simplesmente Não dizem nada sobre isso Já deu um monte aqui E eles podiam ter falado Pô Você acabou de dar o primeiro salto de fé Da história Dos assassinos Ah Isso é da hora É cara Eu quero Saber Como é que eles vão linkar Com a história dos outros Né Isso aí É curiosidade que eu tô E com relação ao futuro Né cara A história no presente No futuro não No presente Né No presente Bom Se você não se importar Porque quem tá acompanhando O meu gameplay Já viu Né Acompanhando aqui nos ar Já No presente Na verdade é O jogo é no futuro Né Mas tudo bem É Aparece Sim Tem uma citação Se você quiser Se você não explicitar Pra mim Que eu posso te falar Não vou falar Não 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 Pera não Cara Eu sou Um negócio de spoiler Eu sou meio É assim Não é Não é Não é Não é nada demais Entendeu Não é Não é Nada demais É Só Como É Como É Então tudo bem Não tem nada É É É uma Moleque Tá numa Câmara No Egito E... Sai senão porque vai dar merda Ela tá no Egito E ela tem um ônibus portátil Cara, é muito legal isso Ah, da hora Ela tem tipo Um caixão E nele é um ônibus portátil Muito doido Mas é uma mulher Não é um cara É Mas você vai achar legal Como eles Resolveram essa diferença no jogo Uhum Mano, vem aqui pra dentro Vem Ei, ei Isso só não é esse, hein Oh, e o... Caralho Os dados Do Xbox Do One Pro X Como que vai funcionar? É pela rede de internet? Ou Como que... Pelo De Wi-Fi Vai demorar um ano Não, é a tua rede de internet Porra A mesma assim A gente vai fazer nada Gabi É bem mais rápida É, bem mais rápida É bem mais rápida É bem mais rápida O problema vai ser vender depois Esse é o problema Pra quem for vender Ele vai se tornar Vai se tornar Vai se tornar Vai se tornar um problema Porque Em teoria Você não vai mais Não vai mais fabricar, né Então Quem tá Quem tá Com ele querendo vender Sabe que tá vendendo Um produto descontinuado Quem tá querendo Com o lado Também vai saber isso Eu vou ver se eu consigo Trocar ele por algo Sei lá, derrependo Se eu conseguir Um 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 É Trocar por um H Acho que Porra, cara É fácil Até barato Cara, demais Ah, mas depende do HD, né Ah, vender Você vai conseguir Quanto, Samu Com 700 conto E lá Sério Eu vou tentar Entrar em negociação O seu também ainda tem aquele problema De ver, às vezes, não ler o disco de prima Eu descobri qual é Eu descobri qual é o macete, cara Pra poder Pra você ter que dar uma segurada no disco Aí não dá mais problema Não deixar ele puxar direto Entendeu? Não, eu nunca tentei isso Eu tenho Tipo assim Depois que ele Após a terceira vez Assim, das três tentativas Ele roda Aí já pensou, você vai vender o cara Aí você põe o disco O bagulho resolve não funcionar Pô, mano Você vai vender o bagulho bichado Pra mim Isso Isso É o problema Não vender, né É, colecionador Esse Xbox Acho que não vai ter tanto valor, né Cara É um fat, né Ele ainda tá Só daqui Vários e vários anos, né Embora ele tenha saído de fábrica Eu acho que ele não vai É, é De estimação, né Não, não vai não Ali está meu papiro Mas é aquela história É uma hora Sorte, bicho Eu tinha um amigo meu Que ele comprava Ele comprava computador Aí comprava uma placa de vídeo Botava uma placa de vídeo Legal no computador Aí ele ficava com o computador Um ano Depois ele anunciava Esse computador à venda Aí dava um descontinho No computador Quase que apreço de novo E aí ele juntava E aí ele juntava Mas eu comprava uma placa de vídeo Lá tava aí no computador de novo Lá tava aí no computador de novo Pcgamer tem isso, né Caralho Fica com a placa de venda De coeca É caro É caro Pcgamer é caro Eu falo Quem joga em pc tem que ter um Tem que ter uma vontade louca de gastar dinheiro Porque É Pois é Você gasta uma baba Aí eu tô cheio de coisa pra fazer no jogo Aí eu vou parar pra caçar Sem mãe mesmo, não é? Ah cara Esses jogos de mundo aberto Assim, cara Eu gosto de fazer tudo, cara Eu sou meio neurótico Sem toque Entendeu? Ah, você tem que Você tem que O último que eu joguei Eu fiz Exatamente tudo do jogo, cara Então Tudo mundo aberto Chupinhar o jogo, né Uhum Eu não sei se vocês sabem Mas existe um Uma Existe uma estatística na África Que as pessoas tem Algumas noções erradas Mais mata na África É justamente esse animal Que eu decidi caçar agora É o que é hipopótamo? É É, eu já tinha visto essa Isso aí, cara Um dos que mais mata é hipopótamo Porque ele fica dentro d'água E ele é um bicho que Territorial, né Muito territorial, né É, e as pessoas assim Não levam fé que aquilo Grande, gordo Que parece uma vaca Vai te matar, né Ou melhor Vai te atacar Errei 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 a flecha Mota aqui Papota Mota vai, gordinho Pô, acabou a munição da flecha Ah Vou atrás de você Vem cá Olha, como se eu não tivesse Nada pra fazer Vou entrar na água Atrás de mim E pra bota, amor Eu já tava morto Pelo menos Ele não faz igual Far Cry E você Escalpela o bicho Veio Então, eu vou entrar sharma E você Vou entrar Tô E aí E você E aí E você E aí E aí E aí Vira essa bunda gorda para mim não, tio. Caraca, o hipopótamo saiu do rio, achou um cidadão andando na casa do cacete. Animal descontrolado, ele está descontrolado. Não morre não? Morre? Morre e mata. Senhores... Depende de você. Senhores, eu vou nessa. Boa noite para todos aí. Estão assistindo aí. Um abração aí, gente. Valeu, até mais. E o faminto. E o faminto. Peguei um cavalo lendário. Naja do deserto, bonito. Chefe salteador. Naja do deserto, que é mais bacana. Arco. Oh, droga. Olho de apepe. Olha o nome dessa arma. Envenenamento em acerto. Tem 173 de porrada. Compara com o meu equipamento. No E-157, o olho de apepe é muito melhor. O olho de apepe, deixa eu ser mais forte. Ela é lenta, mas é muito poderosa. E tem uma cobra que pode morder o inimigo e deixar ele envenenado. Ahá. Olho de apepe. olhe. Olho de apepe. Olhe. Sim, olha. Clique de apepe. Ganhei uma conquista Lá vem notícias Um ponto de habilidade Bora medir aí Vejam o teu celular desligou Não, por que? É porque tu parou de me ver aqui Você tá... Você tá mexendo no eventário do jogo? Não, não Não tá mostrando, né? Eu tô vendo aqui Tem os negócios amarelos Mas roxo Os itens Os itens novos que eu peguei na loja Do clube Aí Caraca Que isso, cavalo Ai, nada Porque eu não sei por que Que pelo celular Eu não consigo usar o chat Ele dá um erro É, por causa desse erro Eu creio que você não tá Aparecendo pra mim Como assistindo Não Não, mas desde o começo Assim, qualquer canal Celular dá esse problema comigo É o seguinte Eu vou sair e voltar pra ver Não, mas é... Tem alguém te assistindo Quem que é? Você mesmo? Não Eu não Aqui tá marcando que tem um assistindo Você tá lutando com um cara Grandalhão agora Matou ele É, tô Tô Passei Tô indo atrás do cara numa biga O cavalo tava lento pra cacete Agora ele acelerou Vai escapar porra nenhuma Falei que você não ia escapar Tô mal Tô ruimzão Cadê o cara? É, matar animal dos outros Não me dá Bônus Bora Cadê o cara que eu tinha marcado? Tá cruzada com o tiozinho Ó o popota ali Ó aquele lá Tá pegando aí, tio Porra Porra Deixe-me ajudar a coletar os matos Ah legal, agora eu sou carregador de defunto Que beleza Você tá numa carroça É, já Já saí da carroça Tem aí uns Um bom lag nessa história aí agora É, tá longe Eu desci da carroça faz tempo Ó os popó Tá tudo doido ali Eu descer na parada Tem aí uns popota me ver Ah, eu tenho que carregar os defunto Pô, tem um desfuto O popó tomou morto Não Não, não é o Miketri Ih Eu te ajudaria Eu te ajudaria, mas Tu me ajudaria, ô cacete, velho 1671 Se você me ajudasse Tu fazia sozinho, pô Pedia pra mim entrar aqui Pra pegar Gente morta Ei, cacete Sai, popota Sai, popota Popota tá doidão Correndo atrás de mim aí Ah, era, popota Te deu balão Esse é o Mequetri? Não, esse Esse é o filho do meu cunhado Ele era um tolo Um tolo corajoso Mas Ah, popota Ah, popota Meu, teu pobre É trefe Morreu Cadê o outro? O popota fugiu Só falta um cara Pega esse bundão bonito Caraca, são três hipopótamos Sai daí, Eduardo Sai daí, Eduardo Sai daí Ai, gente, tu morra Sobe no muro Popota não sobe no muro Pô, mano Eu tô online Só entra no grupo, pô Manda mensagem Mandar mensagem aqui pro maluco Saber aonde Aonde trocar jogo Na Rua das 48 Gente É o Pátio Se ele não sabia Onde é a Rua das 48 Agora ele sabe Onde é a Rua das 48 Será que ele sabe Tempo Uma 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 Olha, mas ele está descontrolado Vou botar o presunto ali Pronto, está aí o quarto presunto Peraí, maluca Sai, mexe Que popota, o popota é bicho ruim Fala lá, fala lá com o fazendeiro que ele vai mandar você achar o cara Já? Eles vão descansar Quem é esse mequetre por quem sua tia sofre? Nosso protetor, corajoso e forte como você Ele afugentaria os animais ferozes ou os bandidos que nos atormentam Eu acho que esse cara é o mequetrefe Isso, só me diz o caminho Isso aí Só me diz o caminho Não precisa ir comigo não Que eu entendo que você não quer Olha, dá cavalo de pau a biga, mano Não, essa eu vou ver Peraí Não é que dá mesmo? Não é que dá mesmo? Literalmente eu pago um cavalo de pau com a biga Uh, moleque Driftando na biga Tá pensando Não ganha o ponto de drift não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele devia ter se ligado em quem matou o defunto. Vai matar ninguém. Já sumi, chapa. Não tem mais direito. Como é que é essa história? Se eu te achar, eu também vou te matar. Como assim? Quer dizer que alguém já me matou e você também vai me matar? É isso? Não entendi essa agora, essa tradução. Pode me liberar. Posso. Vaza, maluco. Puxa o carro. Rala o peito. Mete 10 no viado e vaza. Tu tá maluco, cabeção. Tá defendo a mequetra e o mequetra meteu o pé. Tá aqui o abichornado. Quanto vai, maluco? Tu já saiu daí de dentro, voltou aí pra dentro. Volta aqui, mequetra. Não tem mais ninguém vivo. Matei esse cara todo. Tu foi lá fora fazer o quê? Caraca, ele matou o cara dormindo. Quer dizer, ele matou porra nenhuma. Isso é lerdo pra cacete. Matou ninguém. Ele vai lá na casa do caramba. Ô, maluco. O que que tu vai fazer aí fora, doido? Ah, tem um cavalo aí. Pega aí pra você. Eu tava afim. Salvei porque eu queria. Eu libertaria qualquer um que foi preso injustamente. Mas jamais poderia ignorar um protetor em perigo. Você é um mediae. Mãe. Você é a mesma imandade. Sim, tenho que correr até em casa. O chefe, Romero Gordo, levou os grandes famintos em um assalto. Você parece um leão. Me ajuda a enfrentar eles. Eu, sim. He is! Eu, sim. Eu, sim. Eu, sim. Esse é o meu cavalo de madejai. O meu cavalo de madejai é o meu cavalo de madejai. O meu cavalo de madejai é o meu cavalo de madejai. O meu cavalo de madejai é o meu cavalo de madejai. O meu cavalo de madejai é o meu cavalo de madejai. Ah, foi o Meketri, foi sim Eu não fiz nada, foi só o Meketri que fez Mala Meketri está vivo e matou o Homero Gordo, os deuses nos amam Meketri fez tudo, Meketri é o cara Estava só de sacanagem aí Alguém será atacado por um bicho Vamos ao cavalo As guardas são vigilantes Tamanho da merda Que eu me metia Tamanho da merda Mãe Tamanho da merda A merda O que é isso? O que é isso? Qual? Opticlin Não, por que? O que tem de estranho? Xbox One X, usuários relatam problemas com o console da Microsoft Mas já? Ah, lá fora, né? Não, não, vamos lá Problema grave no console É isso que eu quero ver Qual é a lenda? Uhum Muitos usuários estão relatando problemas graves Onde ele simplesmente morre Pelo visto, nem mesmo o quase perfeito console, a escapa de problemas As reclamações passadas dos usuários do fórum Reddit Os usuários relataram Que com apenas 20 minutos de uso, o Xbox One X apresentou-se defeituoso Aí leia também PS4 Pro Xbox One X Qual console vale a pena comprar? Ah, entendi Em cerca de 20 minutos, meu console apenas ficou escuro Sem imagem, o logotipo do Xbox estava desligado Eu pensei que era apenas uma falha de software Que fez com que o console parasse Mas ele não iria ligar Ligar em tudo, isso aqui é traduzido, né? Tentei ligar para os plugues de ferro Mas ainda não havia resposta Pelo que podemos entender, Xbox One X apenas apague e fica com a tela escura Sem apresentar sinais de vida Nem mesmo tentando outras entradas com um cabo HDMI e o console retorna Meu amigo, se o controle está parado, você pode enfiar HDMI onde você quiser Se ele não está gerando vídeo Ah, quem já testou por várias horas pode considerar-se sortudo Ele não diz nem qual é a porcentagem É, se for... É, agora, quantos foram? Ninguém diz Quer dizer, se foi 2, 3 casos, 20 2, 2, 3 casos Apaixonado por smartphones Cássio Coelho Ah, é um site cheio de coisinha de clique Ah, e o outro fala falta o kit O kit de refrigeração nele, é Pasta térmica original não aguenta todo esse calor gerado Só ver o tamanho do cooler Meu Deus do céu Nossa, como tem engenheiro nessa porra A Microsoft não sabe fazer um produto com cooler Ela fez um... Ela fez um... Ah, meu Deus Gente Passe isso não, gente Pelo meu Deus Passe uma bobagem não Passe uma bobagem não Passe uma bobagem não A vantagem é nossa A gente se está pegando O que é isso? Passe uma bobagem não É, mas... Não é, mas... Passe uma bobagem não E a gente seğıssia O que é isso? O que é isso? Passe uma bobagem, não Passe uma bobagem não Pras Pokémon O que é isso? 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 Eu estou soltando uma fumaça azul que eu não faço ideia do que seja O que é isso? 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 Caraca! Ai, 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 ai! Não faça isso, nem! Caralho, me deu uma porrada, quase me matou! Faz isso não, garoto! Coisa mais violenta! Me esquece, Pitolomeu, me esquece! Caralho, me esquece! Já viu peças tão boas quanto as do Onuris? Queria poder comprar uma arma dele. Você já viu a Serpente de Serapis? Uma lança leve igual uma pena e mais afiada que o dente de selva? Ah, a Serpente de Serapis. Já ouviu a história trágica? Não, me conta aí! Fala, Bruno! Tranquilo? Fala, Bruno! Fala, Bruno! Amor, um dos lambibotas dele roubou a lança que tem a minha marca. Absurdo! Não tem como reaver ela? Está além do meu alcance. O homem fica a bordo de uma trirreme do ser feito no Lago Mareotti. Ô, Maria Fernanda, um abraço, um beijo do Eduardo, do Sargento Roque, um 967. Não tem como reaver ela. Nada me agradaria mais que saber que ele se foi. Se conseguir, a Serpente de Serapis é espelda. Bora, cavalinho! Aí, como eu não tenho nada melhor para fazer, eu vou passar no meio dos... Já tomou a porrada do cavalo, já caí do cavalo. Porque eu tinha que trocar a porrada. Agora... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Oi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é uma arma digna, meus deuses. Bem, isso aí é legal do jogo. Assim, eu não tô achando elas repetidas ainda, né? Peguei a lança aqui. Quem tá me olhando? O cara lá no outro barco. O cara aí. Oh, isso não foi legal. Medjayi, medjayi, medjayi. Morreu, mané. A peça daqui é medjayi, maluco. Tem uma parada bem aqui perto. Isso. No barco. Um ponto de... Vamos navegar o barquinho. E... Agora tem uma coisa legal, né? O barco é praticamente incontrolável. Bem dura, né? Não é... Não é igual... Não tem aquela coisa do cara aperta o botão, o barco faz a curva direto e pronto, não. Mais dura de fazer curva. Gostei disso. As vezes você tá indo bem... Tá bem devagarinho, tá? Não, olha aí. Já sou, mano. Também, porra. É um amarrado de junco, né? Esse barco tá no cacete. Rola a sincronia. Sincronia. Pegar o barco, pegar a carona. Meijai, é pra ali, Meijai. Dentro d'água. Vai lá, chapa lá dentro d'água. O que foi isso? O que foi isso? Olha, rapaz, um croco. Eu ainda não... É, ainda não liberei. Já vi, mas não liberei. Eu tô fazendo... Eu tô fazendo... Ué, o que é isso? O que é isso? O que é isso aí? 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 O que é isso? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso aí? O que é isso? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso? O que é isso aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?